E aí galera do Graal Tomei com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossos retos, segue tudo aqui ó, aparecendo lá do vídeo Hoje é o Vitor, eu e o Lucas mano, e hoje bora fazer um teste mano Teste da melodia Teste da melodia Hoje o dono dessas bikes aqui vai querer matar nós, mas vai ser por um bom motivo Porque mano, hoje nós vai ver, qual delas vai berrar mais, se vai ser a bike rosa, barra forte, no diretão aqui ó Mano, o segredo dela é o que? É um escape normal, normal é, mas o que o cara fez? Tava a emenda pra ir aquela parte, ele tirou e colocou um cano de fio, não é fio não, não é fio, de antena de televisão a cabo Colocou aí fio, já era um segredo, aqui ó, vem um caninho fininho, do nada aí tem uma população maior Filhão, vai fazer melodia E mano, aqui eu chuto que é o que? 1,5 né, acho que sim Porque 2,5 obviamente não chega né velho Não, não chega não 2,5 você vê do carro é maior Aqui é 1,5 eu chuto E mano, bem canela seca E tá ótimo o motor, acho que maior que isso daí fica estranho, porque o motor não é capaz de gerar tanto, é, tanto gases É, já aqui mano, o cara que fez, eu sei, eu vou comentar como eu postei isso aqui no Instagram lá, acelerando Putz mano, colocou um diretão numa, numa dois tempos é um pecado Mano, aqui nós não quer correr Nós quer fazer barulho Nós quer fazer barulho Ah, isso aqui não dá, é muito curto Motor dois tempos não permite Escape muito curto aqui ó, aí a mata muito de final Ela limita Porque mano, já viu o escape menos dois tempos? Ele sai, vai um bagulho gigante aqui ó Pra dar uma pressão se não me engano, alguma coisa assim, eu não sei explicar Mas seria que é enorme E depois afina Quanto mais longo melhor E aqui mano, tá bem errado né velho Isso aqui não é nosso tá, a invenção do dono dessa bike se não me engano Ele pegou mano, cortou É um guidão de moed É Cortou, amassou pra esse lado, depois soldou um cano de guidão Vai entender né mano, que doido E mano, eu ouvi o comentário, vai ficar sem os pelos da perna E não é que ficou mano Ficou? Aqui ó Dá pra ver? Ó Tem os cabelinhos e aqui dá assim ó Caraca, queima mesmo E não dá pra perceber Depilação Depilação Pra que pagar laser? Mano, muito caro aí ó Só pegar o motor e meter mais Fim, onde você quer tirar os pelos É, doido E mano Tá vendo? Pá, 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 pá Ó porque ia estourar os pelos tudo aqui E mano, e aí Fico? Qual você acha que vai berrar mais? Dá pra saber Não dá? Eu acho que essa daqui vai Um pouquinho Porque é Tem mais Coisa no escape É menor que ele É, não sei Mano, eu vi uma teoria do cara Que mais escape Que eu vi Que o canal dele é maior de escape Assim mano Acho que foi ele que falou Não sei, não lembro Posso estar falando merda Que escape mais fino berra mais Eu acho errado Não sei Porque pelo menos aqui Pelo menos fica mais grave né É, isso Pelo menos em questão de motorizado aqui Quanto mais largo Maior o escape Mais grave vai ficar o rompo E quanto mais fino Mais Obviamente fino vai ficar lá Fica bem agudo E ali fica bem mais grave Aí vai do gosto da pessoa E mano Bora aí usar o aplicativo né Victor? Tem dois aplicativos aqui no meu celular Hoje eu não tô gravando com meu celular Com meu celular Eu joguei ele na água E tá embaçando aqui ó Então vou ter que dar um jeito depois Vamos colocar o aplicativo aqui Vou ter que aumentar no máximo o brilho aqui Até bugou o celular Esses dois aplicativos Esse E esse outro aqui ó Bora ver Esse aqui primeiro né Aí ó Mas tá falando Ele tá mexendo lá Ó Boa Silêncio total Silêncio total Silêncio total Tá um monte de fundo aqui Tá 52 né Ô Barulho ambiente E aí Victor Liga a sua lá Mas não vai ver Deve até ligar Na subida né Bora ligar aí Vamos ver se vai ligar de primeira Melódia 89 E aí E aí andando também né Ah não vai pegar as duas né Mas você passa legal Vou ficar parado Pra nós ver quanto vai dar O máximo aqui ó Vou até tirar um print Foi 89 Sem o fone Vamos colocar o fone pra ver o que acontece Vamos ver se o fone vai ajudar O fone que eu faço aqui Liga aí Vitor Agora vamos testar com o fone aqui Até bugou filhão Ele é pra ir mais 90 Nossa desligou Vou tirar a print aqui ó Tem 90 o máximo em Parado Bora ligar outra bichuda ali Vamos lá sem cortar Daqui a pouco o Lucas cortando Certeza É desse lado Basta Dá um cavalo Vamos farei a будет Vai Basta Vai Basta 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 90 tem que ver o aplicativo outro agora vamos ver 77 falando é da mil ó 51 não não tô satisfeito o, o mesmo ai galera, deu 10 a Máximo deu cento e quinze. Cento e quinze. É. Estou vendo. Caraca. Acho que trava no cento e quinze. Cento e quinze. Esse aqui travou no cento e quinze. Vamos tirar um print. Mossa. Cento e quinze travou. Ixi. Vamos ver no meu. No aplicativo. Eu lembro que o cara fazia de XJ. Era esse aqui. Ué. Será que está batendo a meta? É louco. É óbvio né. Vamos ver de novo velho. Vamos ver. É 120. Viii. Oh. Já voltou. É vou cortar também. Você cortou e deu pipou. Caramba. Ligou. Já resetei. Dois. Quanto? Cento e quatorze. Aê. 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 Dois. Quanto? Cento e quatorze. Aê. Limitor. Aqui ó. 114. Esse bagulho tá errado. Não. Deixa eu tirar um print aqui. E aê bicho. O que você achou? Não. O certo mesmo. Tem aquele bagulho que os caras compram né. Aê. Aê sim. Aê. Aê dá pra ver. Que. Os aplicativos de grita. É. E não aguenta né. Por causa do próprio celular né. Nem que são muito do aplicativo. E mano. Aê. 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 isso, não é porque não é nosso que nós tá fazendo isso aqui, imagina se fosse nosso aí nós ia voltar pra chorar aqui mesmo, cês lembram vê os vídeos antigos, vai lá no Instagram e vamos ver que é a melodia, afinal mano, ali não travou o motor isso aí é fogo, véi sem vela, mano como, véi, como os caras já doidos demais, véi véi então, essa daqui ganhou o segundo aplicativo, né mano, porque será, hein vai que deu um bug bem na hora, eu dei sorte pum, então comenta aí também abaixo, mano, qual berra mais, eu só vou saber mesmo na edição vamos ver como o áudio vai pegar, pra ver se é os caras vendo na TV os pais, o que tá passando aí menino, barulheira, tá sendo o que os caras falam, é o bagulho de cortar mato, né mano, os caras é besta, véi então, galera do grau esse foi o vídeo de hoje a minha ganhou a azul que não é minha duvido, perdeu de novo, mano o vídeo só perde aí então é nóis, falou até o próximo vídeo